Estou com esse boleador aqui de unha, que você compra em qualquer salão, nessas lojas que vende produtos para salão de beleza, para arrumar unha, essas coisas, então esse aqui é de unha, estou com uma ponta mais grossa, outra mais fina, estou em um lugar mais duro, para ele pegar os fios, para os fios ficarem mais finos. O que eu faço? Eu vou fazer esse exercício aqui, como se fosse um monte de S, um monte de 8, pequeno, então esse vai ser o exercício que a gente vai estar fazendo, um monte de S para cá, S ao contrário, um monte de 8, 8 para um lado, 8 para o outro, esse vai ser, vou fazer ele grande aqui para você entender, vai ser esse movimento aqui, vai ser esse movimento, um monte de S ao contrário, então eu vou juntando tudo, sem nada, vamos dizer assim, sem nenhuma ordem, é tudo aleatório. Música 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 Beleza, agora vamos passar aqui o lápis 6B, geral, esse lápis 6B, geral, nesse cabelo, de uma forma simples, estou aqui no lugar mais duro, né, que é duro aqui, para poder destacar bem aqui. Música 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 Que dá também para fazer o cabelo ruivo, tá, essa diferença é que você não vai usar aqui o 6B, você usa o HB aqui, você vai ter um ruivo aí, tá bom? Música, aí você vai só fazer os detalhes, aí você vai só fazer os detalhes, pronto, depois a gente vai fazer o acabamento aqui, a gente vai continuar, é, nesse outro lado. Música 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 Aperto aqui, aí para cá eu vou folgando lá, lápis, para ser mais claro, tá, vou olhar a referência também, a referência quase não dá para ver os detalhes, Música 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 Então é isso aí, curte, compartilhe e até o próximo vídeo. Valeu, tchau, tchau.